Os Estados Unidos é uma nação sedenta de poder, que adora se intrometer militarmente em outros países. Tudo para defender seus próprios interesses egoístas. E hoje, no Saber Mais, apresentamos a você alguns dos casos mais emblemáticos em que eles interviram sem qualquer pudor nas políticas das nações. Em 1893, aos olhos do país estadunidense, a rainha havaiana Liliuakalani era uma ameaça para o controle do açúcar, um recurso muito precioso. O fato é que empresários dos Estados Unidos tinham plantações na ilha, mas não gozavam dos mesmos direitos que os havaianos. Assim, o país norte-americano enviou uma frota militar para a Onolulu, para derrubar a rainha e deixar em seu lugar Sanford B. Dole como um novo presidente do local, que era um dos quais tinha negócios na área, e cuja família era a dona da Dole, uma empresa de frutas multinacional. Desta forma, com ele no comando, não só os Estados Unidos conseguiu recuperar o controle do açúcar, como também pôde anexar o Havaí ao seu império. Isso estabeleceu um importante precedente para o futuro, já que a nação estadunidense se deu conta de que poderia fazer o mesmo em outros lugares. O próximo país no qual interveio foi Cuba, em 1898. E assim como na nação havaiana, havia empresas importantes dos Estados Unidos que tinham investimentos na nação cubana. Naquela época, esta ilha era uma colônia da Espanha. E se se tornasse independente, as empresas estadunidenses que estavam ali corriam perigo. Então os Estados Unidos enviaram tropas para libertar os rebeldes cubanos que queriam se emancipar. Apoiando Tomás Estrada Palma para que assumisse a presidência e agisse sob sua orientação. Ao mesmo tempo que isso acontecia, situações quase idênticas aconteceram em três países que também eram de domínio espanhol. Naquela época, a Espanha era um império que estava em declínio. Ao contrário dos estadunidenses, que eram uma potência em ascensão. Outra das colônias espanholas onde os norte-americanos fixaram seus olhos foi Guam. Então enviaram suas tropas para expulsar os europeus. E apoiar o líder que eles achavam que melhor representava suas ideias. Até os dias de hoje, Guam é um território considerado parte dos Estados Unidos. E nas Filipinas também, durante 1898, sob o pretexto de querer ajudar os cidadãos das autoridades coloniais da Espanha, os estadunidenses emprestaram suas forças armadas aos revolucionários. Em 1º de maio, a marinha do país norte-americano derrotou a naval espanhola na Batalha de Cavite. Emílio Aguinaldo, quem estava à frente da Revolução da Independência, se aliou com os Estados Unidos. Mas quando conseguiram tirar os espanhóis do lugar, e uma declaração de independência foi emitida, nem os estadunidenses nem os espanhóis reconheceram tal documento. O Tratado de Paris encerrou oficialmente o reinado da Espanha nas Filipinas, e também pôs um fim à Guerra Hispano-Estadunidense, que deu origem à Independência de Cuba em abril de 1898. No Tratado, a Espanha cedeu o controle de Porto Rico e das Filipinas aos Estados Unidos. Embora muitos filipinos não estivessem felizes com isso, a nação estadunidense teve domínio no país insular por 48 anos. E todos esses truques e conspirações estadunidenses só aumentaram com o passar dos anos. E nós do Saber Mais te contamos isso. Em 1909, o país norte-americano se voltou para Nicarágua, onde havia várias companhias dos Estados Unidos bastante poderosas. Essa história parece familiar. O novo presidente, José Santos Zelaya, prometeu impor regulamentações a essas empresas. E, claro, o Império dos Estados Unidos jamais permitiria que isso acontecesse. Assim, o secretário de Estado dos norte-americanos começou a espalhar boatos sobre Santos Zelaya, dizendo que ele queria construir um canal que supostamente competiria com o do Panamá, pintando Zelaya como um déspota e ditador na imprensa estadunidense. Então, os Estados Unidos enviaram navios para ambas as costas nicaragüenses, basicamente assediando o presidente para que ele renunciasse. E sendo uma potência em ascensão, Santos Zelaya não teve outra escolha a não ser se retirar do cargo. Depois disso, em 1911, os estadunidenses continuaram interessados na região e colocaram suas garras em Honduras, onde havia chegado um novo presidente, Miguel Dávila, que tinha justamente se inspirado nas ideias do presidente da Nicarágua. Sua ideia era recuperar o controle do seu país das mãos de empresas estadunidenses. Neste caso, o conflito era com as bananas. E o estadunidense Sam Zemmery, dono de algumas empresas bananeiras, não ia deixar que Dávila levasse seus planos adiante. O homem acabou por formar sua própria milícia. Comprou um navio que estava sobrando na marinha e o carregou com armas para tentar destituir o presidente hondurenho do poder. Zemmery invadiu Honduras com um exército privado. E os Estados Unidos não fez nada a respeito, pois eles também não gostavam dos ideais de Miguel Dávila. Em um dos momentos mais críticos do confronto, o governo estadunidense finalmente interveio e ordenou um cessar-fogo, basicamente pressionando Dávila a renunciar. O que acabou acontecendo? O presidente que seguiu foi Manuel Bonilla, precisamente aquele que Sam Zemmery apoiava. Bonilla entregou terras ao magnata das bananas e também uma vantagem bastante única para que pudesse importar o que quisesse sem pagar impostos. E isso não é o pior. Também lhe concedeu reembolsos com fundos do governo hondurenho pelo ataque militar que Zemmery orquestrou. Depois, em 1950, houve uma grande mudança nos Estados Unidos. A criação da CIA, a Agência Central de Inteligência. Isso revolucionou por completo a arte estadunidense de montar golpes militares. E a essa altura, a nação norte-americana era uma superpotência mundial com todas as suas letras. Em 1953, o Irã se tornou um alvo. Havia recentemente escolhido como seu líder, Mohamed Mossadegh, quem chegou ao poder com uma ideia muito clara. Recuperar o controle do seu recurso mais precioso, o petróleo, que na época era administrado por uma companhia britânica. O Reino Unido não estava contente com isso. Então se reuniram com o integrante da CIA e juntos planejaram derrubar Mossadegh, já que o governo estadunidense acreditava que os planos para nacionalizar o petróleo que o primeiro-ministro irariano tinha poderiam ser sinais de comunismo. Kermit Roosevelt, o referido integrante da CIA, chegou com um milhão de dólares de impostos dos Estados Unidos para tentar tirar Mossadegh do poder. Assim, começou a subornar líderes políticos e religiosos para fazê-los dizer coisas negativas sobre o líder iraniano. Eventualmente, Mossadegh, em um julgamento fraudulento, é considerado culpado de traição, o que o deixou fora do mapa, cumprindo o que os estadunidenses desejavam. É claro que isso não termina aqui, já que os Estados Unidos continuaram interferindo em outras nações. E nós, do Saber Mais, te contamos isso. Voltemos mais uma vez à América Latina, desta vez em 1954, quando os estadunidenses tinham a Guatemala como alvo. A situação era bastante semelhante à do Irã. E, na verdade, eles usaram basicamente o mesmo modus operandi. O presidente guatemalteco Jacobo Arbenz queria recuperar os recursos naturais da sua nação, porque havia monopólios estadunidenses que controlavam a eletricidade e as ferrovias. O presidente, então, começou a desapropriar terras que uma grande empresa bananeira não utilizava e as deu para as pessoas do seu país. Isso com a esperança de que os camponeses locais pudessem trabalhar esse solo, acabando assim com a pobreza endêmica que assolava o país. Os Estados Unidos, então, decidiu que deveria proteger as companhias bananeiras, senão outras reformas associadas ao comunismo poderiam ocorrer no país. Assim, o presidente estadunidense e o secretário de Estado ordenaram uma derrubada. A CIA escolheu um líder que supostamente defenderia seus interesses, Carlos Castilho Armas, também dando armas a exilados guatemaltecos e a soldados privados. Como se isso não bastasse, montaram uma rádio na Flórida que fizeram parecer que era assediada na Guatemala, onde espalharam notícias falsas sobre uma possível rebelião. Ao mesmo tempo, os exilados e os soldados privados invadiram o país. Tudo para fazer parecer que uma rebelião armada estava realmente chegando. Eventualmente, o presidente sentiu a pressão estadunidense. Então, acabou renunciando. O regime de Castilho Armas foi brutal. Penderam aqueles que pensavam serem comunistas. Acabaram com a vida de prisioneiros. E desarmaram organizações sindicais. Isto desencadeou em uma incrível instabilidade política na Guatemala. Algo que afeta a nação centro-americana até os dias de hoje. Agora passemos para a África em 1960, na República Democrática do Congo. Eles tinham acabado de conquistar sua independência da Bélgica. E tinham escolhido Patrícia Lumumba como seu líder. E imediatamente nos Estados Unidos soaram os alarmes da suposta ameaça comunista. Isso porque estavam no meio da Guerra Fria. E no país africano havia muitos recursos naturais preciosos. Dentre eles, o urânio. Que é o principal ingrediente das bombas nucleares. Fazendo com que o país norte-americano não pudesse arriscar que isso caísse nas mãos da União Soviética. O diretor da CIA marcou Lumumba como um objetivo urgente e primordial. Que deveria ser de alta prioridade para a nossa ação secreta. Assim, começaram a se aliar aos inimigos do primeiro-ministro. E também aos seus ex-colonizadores, os belgas. Subordaram políticos, financiaram protestos e fizeram propaganda e circularem. E na hora certa, todos esses políticos que receberam subornos, removeram Lumumba do poder. É claro que a CIA estava presente em todos os momentos. Dando dinheiro, informações e conselhos ao novo governo. Depois disso, voltemos ao Caribe. Um lugar que era de muita importância estratégica para os estadunidenses. Uma vez que esses territórios estavam quase ao lado deles. E eles definitivamente não queriam que a ameaça comunista chegasse tão perto do seu território. Assim, em 1961, eles colocaram seus olhos na República Dominicana. Onde havia uma terrível ditadura nas mãos de Rafael Trujillo. E o medo que os estadunidenses tinham era que houvesse uma revolução comunista a qualquer momento. É por isso que a CIA enviou um grupo de homens para acabar com Trujillo. Este relato tem um duro final. E todos os demais países em que os Estados Unidos interviram são muitos. Para que possamos abordá-los em apenas 12 minutos. Você gostaria de saber mais sobre isso? Deixe-nos sua opinião. Tchau. 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 Tchau.